As folhas tantas do livro matemático, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a, do ápice à base, uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferóides. Fez de sua uma vida paralela dela até que se encontraram no infinito. Quem és tu? indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem descobriram que eram o que em aritmética corresponde a almas irmãs, primos entre si. E assim se amaram, ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação. Traçando ao sabor do momento e da paixão retas, curvas, círculos e linhas sinoidais nos jardins da quarta dimensão. Escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas. E enfim, resolveram se casar. Constituíram um lar, mais que um lar, um perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e a bissetriz. E fizeram planos, equações e diagramas para o futuro sonhado. Com uma felicidade integral e diferencial. E se casaram e tiveram uma secante e três cones muito engraçadinhos. E foram felizes até aquele dia em que tudo vira final monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum. Frequentador de círculos concêntricos, viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, quociente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo, tanto chamado amoroso. Desse problema, ela era uma fração, a mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade. E tudo que era espúrio, passou a ser moralidade. Como, aliás, em qualquer sociedade.